Música A Prefeitura de Porto Alegre lançou o edital de chamamento público para a gestão dos prontos atendimentos Bom Jesus e Lomba do Pinheiro. As duas unidades tem cerca de 200 profissionais e realizam 13 mil atendimentos por mês, com custo de 4 milhões de reais. O objetivo é transformar as PAs em UPAs, o que tornaria possível a captação de recursos federais. Qualquer organização social sem fins lucrativos, com no mínimo 5 anos de atuação, podem concorrer. De acordo com o Executivo, as unidades dobrariam o número de leitos, atualmente são 25, e aumentariam para 18 mil o número de atendimentos mensais. Toda essa ampliação de atendimento, ampliação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de atendentes, de exames, de aparelhos, de estrutura para o recebimento, será feito com o mesmo valor que a gente coloca hoje de recursos públicos. Mas, se a gente credenciar como uma UPA, que é o objetivo, a gente vai fazer toda essa ampliação de espaço físico, de tudo isso que eu falei aqui, com 25% a menos de recursos. No edital fica claro a necessidade de experiência, necessidade de ter tempo de existência para poder concorrer, para poder prestar o serviço com a experiência, com a qualidade, que entidades hoje, em diversos locais do país, prestam nesse tipo de serviço na saúde do sistema público. O Simers, Sindicato Médico do Estado, vê com preocupação a mudança. Até o momento, não houve nenhuma proposta que a gente conheça que certamente ofereça melhoria na qualidade do atendimento à população e que mantenha os direitos da população médica que faz esse atendimento. Conforme o Simpa, Sindicato dos Municipários, a Prefeitura não segue a nota técnica dos Ministérios Públicos de Contas, Estadual, do Trabalho e Federal, que aponta a necessidade de submeter a proposta de terceirização na saúde à deliberação do Conselho Municipal de Saúde. Existe, por parte do gestor público municipal, o descumprimento não só da legislação, mas também de julgados do Tribunal de Justiça do Estado e também do Tribunal de Justiça Federal da 4ª Região. É lamentável.